E aí É só ir para a entrada A entrada é ok Está motivado ou tem vaga? Não, agora está mais tranquilo Boa tarde Bora achar vaga, né? Isso que é foda, né? Tem que estar só na porra, né? Eita noz, eita noz O fogo está mais tranquilo? Será que está mesmo? Não tem... Não tem como ir para a direita mesmo Só tem um corredor agora Tem vaga lá, senhora? Só sabe a pitame? Não tem como ir para a direita mesmo Não tem como ir para a direita mesmo Eita noz Não tem como ir para que ative a direita mesmo Que essa avalia? Eita noz Paradeless Eita noz Pode estar longe, né? O povo passou batido Tá cheio aqui, mano E aí, mano? Tudo bem, cara? Estão pedalando? Estão pedalando, menos por enquanto, mas... Valeu O negócio tá cheio, mano A gente quer acessar a loja Dá pra ir por aqui Tem carrinho lá em cima Agora tem uma rampinha aqui Dois filhos Dois filhos Dois filhos Dois filhos Não decorei o lugar que eu tinha parado Eu não peguei carrinho Espero que eu tenha acessado É, ficar muito legal aqui, né? Vamos ver que tem carrinho Tem carrinho aqui, mano Tem carrinho aqui ou tem que chegar lá embaixo? Tem carrinho aqui? Tem carrinho aqui? Tem carrinho aqui? Ah, isso é muito sério. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.